Ei, tudo bem, Rodolfo? Tudo ótimo, como você? Tudo bom. O que que a gente vai ver no seu painel? Bom, a ideia é falar sobre os principais criptoativos, a tecnologia por trás das criptomoedas e também falar sobre a diversificação, porque é algo muito importante mesmo dentro do meio das criptomoedas. Maravilha, isso que a gente já estava conversando com o outro Rodolfo aqui, né? Tem muita gente que acha que só existe Bitcoin, tem um monte de coisa por aí. Gente, então você vai tocar nesse assunto também, né? Isso aí. Ó, maravilha. Vou passar aqui o nome dos seus convidados, Rodolfo. Olha, gente, o Rodolfo vai conversar com o Charles Wicks, que é o economista sincero, com o Marcelo Miranda, que é fundador da FinChain e com o Bernardo Teixeira, CEO da Bitcoin Trade. Bom painel pra você, Rodolfo. Obrigado, Denise. Bom painel pra você. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao painel Cripto para Investidores Iniciantes. E eu estou aqui com o Bernardo Teixeira, que é o CEO da Bitcoin Trade. Estou aqui com o Charles Wicks, o meu amigo economista sincero. E estou também com o Marcelo Miranda, que é o fundador da FinChain. E bom, acho que esse é um dos painéis mais esperados, na verdade, o primeiro. E é muito importante que nós possamos falar sobre os fundamentos das criptomoedas. E eu queria fazer aqui uma primeira pergunta para o Charles Wicks para comentar sobre o que são as criptomoedas. criptomoedas, né? Dado que nós estamos falando aqui de um universo que muitas vezes é novo para quem está começando nesse mercado, acho que é importante já deixar claro o que são as criptomoedas e qual o papel que elas possuem. Bom, boa tarde primeiro. Está me chutando bem aí? Tudo certo? Tudo certo. Bom, então, para explicar o que são, para que servem e tal, eu preciso só de meia horinha, 40 minutos, mas está tudo bem. Estou brincando. Em um minutinho. Bom, criptomoedas, assim, de forma muito clara e direta e resumida, né? São ativos digitais, se assemelham muito em algumas características para o público em geral. Há um tipo de moeda mesmo, para a maior parte das pessoas, né? E vem sendo utilizado como, tanto como, e eu estou resumindo bastante, tá, gente? Como uma reserva de valor para muita gente, por mais que alguns economistas não aceitem, e eu sou economista, e para outros como algo de troca mesmo, que seria a função da moeda. Então, a ideia, no futuro, ou que a gente já faça atualmente, é que eu possa ter, por exemplo, o meu Bitcoin, e eu quero comprar do Rodolfo o boné que ele está utilizando agora, e ele me vende, eu pago para ele, com o Bitcoin, de uma carteira para outra, transferindo. Então, as características básicas, o que serve e tal, nada mais é do que uma moeda, um ativo que eu tenho, que eu posso transferir para qualquer um, sem um terceiro, então não há necessidade de um banco, de ninguém, apesar de que a gente pode utilizar também, se quiser, mas não haveria essa necessidade. Então, eu posso utilizar algo que é meu, como moeda, para pagar alguém, e também para só guardar, se eu quiser. Então, se eu quiser comprar hoje 10 mil reais em Bitcoin, guardar dentro de casa, no meu computador, no meu telefone, no copo, numa paper wallet, aí tem diversas formas, das mais curiosas, de se armazenar Bitcoin. Algumas pessoas armazenam em bunkers, em lugares que eram utilizados para guerra nos Estados Unidos. Então, assim, é algo que ele tem tantas características, tantas curiosidades, que gerou um mercado enorme ao redor. E a tecnologia, que provavelmente alguém ainda vai falar sobre isso, que é a blockchain, ela trouxe algo tão inovador que serviu para outras coisas. Então, depois surgiram outros projetos, onde você consegue colocar contratos, onde você consegue armazenar dados, e tudo de forma muito mais segura do que nós já tínhamos, e de forma descentralizada. Então, os ativos digitais, quando a gente fala de Bitcoin, não é só o Bitcoin, tem, eu acabei de atualizar aqui, tem quase 9.500 projetos hoje, obviamente nem tudo tem valor, mas os ativos digitais trazem isso, uma série de soluções para problemas que existiam. Alguns trazem soluções para problemas que não existem, então eles não vão prosperar, mas a ideia é essa, que eu tenha uma moeda, um valor, que eu possa utilizar sem a anuência de ninguém. É meu e eu posso passar para o Rodolfo a hora que eu quiser, e aí tem outras características, mas a grosso modo seria isso. Show de bola, Charles, muito bom. E até aproveitando que você deu a deixa, falou aí sobre o blockchain, que é, na verdade, uma das principais tecnologias por trás dos criptoativos, eu quero que o Bernardo Teixeira, o CEO da Bitcoin Trade, fale um pouquinho sobre isso, de forma sumarizada, sobre o que é o blockchain e que revolução que, de fato, ele traz aí incorporado às criptomoedas. Opa, Rodolfo, estamos escutando certinho? Está tudo certo também? Tudo ótimo. Beleza. Então, a gente estava falando um pouco aqui com o Charles antes, e realmente eu acho que a gente precisa um pouco de se mitificar o que essa palavra blockchain significa, porque ela nada mais é, um blockchain, nada mais é do que um livro contábil, que pode ser descentralizado, pode ser centralizado, mas é um livro contábil que as pessoas possam ver e registrar valores dentro dele. Então, você tem vários tipos de blockchain, o mais comum sendo o mais conhecido, o do Bitcoin, que é um blockchain de proof of work, ou seja, que as validações são feitas através do protocolo de prova de trabalho, e você tem também vários outros tipos de blockchain que a gente está vendo, por exemplo, no caso do EOS, que é o proof of stake. E existem várias outras que estão entrando nesse mercado e estão querendo criar inovações. Uma das coisas interessantes que a gente estava falando aqui também é que, bom, o blockchain, ele tem tantas inovações que acaba que é muita coisa para o investidor iniciante, para tentar entender. Então, a nossa recomendação, sendo da Bitcoin Trade e de influências que nem o Charles, é que o investidor, ele primeiro começa com o beabá, ou seja, o primeiro começa conhecendo bem como funciona o blockchain do Bitcoin, o segundo passo seria conhecer bem como funciona o blockchain do Ethereum, que moedas que não são o Bitcoin dentro do nosso mercado, a gente chama ele de altcoins, ou seja, alternative coins, moedas alternativas. E na nossa opinião, acho que na minha opinião, na opinião do Charles também e de outros influenciadores, o Ethereum está deixando de ser uma moeda alternativa, uma altcoin, está vindo a ser uma moeda principal. Então, basicamente isso, desmitificar o que significa a palavra blockchain. Blockchain nada mais é do que um livro contábil que pode ser descentralizado, ele pode ser centralizado e que pessoas conseguem verificar as transações que estão acontecendo. E essa recomendação para os iniciantes de começarem primeiro com o beabá e depois, obviamente, explorando todos os tipos de blockchain que estão sendo criados nesse mercado. Muito bom. Acho que isso é fundamental, porque quando nós pensamos no universo cripto, principalmente em Bitcoin, nós sabemos que cada Bitcoin é único. Então, você tem uma estrutura por trás, você tem um blockchain, você tem um hash. Então, é diferente de uma moeda fiduciária como o real, por exemplo, que você pode pegar ali uma cédula e ela ser copiada N e N vezes. Já um Bitcoin, não. Você sabe que ele é aquele Bitcoin, ele é escasso por natureza, só serão 21 milhões de Bitcoins na sociedade como um todo. Então, acho que isso é importante, a estrutura e a segurança que está por trás. Porque quando a gente pensa em moeda, é legal você pensar em valor e muito do valor dela está na segurança. Então, acho que por isso que as criptomoedas crescem tanto. E dado esse contexto, já que as criptomoedas foram a classe de ativos que mais se apreciaram nos últimos 10 anos, na última década, eu queria que você, Marcelo, começasse, né? Eu quero passar essa pergunta para os três convidados aqui, mas falando do porquê que o investidor tradicional, né? Poxa, investidor que como eu, Rodolfo, comecei a investir na Bolsa ali em 2016, comecei em ações, em fundos imobiliários, ETFs. Por que que eu tenho que olhar para os criptoativos, né? Qual o diferencial que ele vai ter dentro da minha carteira de investimentos? Legal, Rodolfo. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo e Charles também, pessoal de casa. E parabéns para a Genial, pelo evento, grande iniciativa. Com certeza, Rodolfo, para um investidor tradicional, né? Talvez mais conservador, que esteja mais acostumado com renda fixa, ou talvez tenha um pouquinho de renda variável, um pouquinho de Bolsa, tem um medo da volatilidade, né? É um medo normal, né? Uma classe de ativos nova, comparado a essas outras, que é bem mais volátil. O Rodolfo mostrou aí o gráfico da Amazon, mostrando também uma volatilidade altíssima, né? Que foi o que aconteceu também na época da Dotcom, das Dotcom, que foi quando a Amazon surgiu e outras Big Techs hoje, né? Mas não é o normal desses ativos mais tradicionais. Então, é óbvio que existe esse receio, né? Mas existe uma grande oportunidade também. A gente viu aí a valorização, principalmente aí, se pegar nos últimos dois anos de cripto, bem superior a qualquer outra classe de ativos. Então, eu acho que isso é importante pela oportunidade, né? Pela inovação e pela tecnologia, mas também é uma forma de diversificação. A gente, quando fala em risco de investimentos no geral, a gente pensa não só em rentabilidade, mas também em correlação. E cripto está comprovado que tem uma correlação que ajuda a diversificar, ajuda a diluir o risco do investidor que tem um portfólio mais tradicional. Então, por isso também vale a pena olhar para a cripto. Show de bola, muito bom. E para você, Charles, por que o investidor tradicional, que muitas das vezes começou olhando para esse universo, eu sei que você foi assim, né? Olhando para o universo mais tradicional e depois, quando conheceu ali cripto, parece que é um bichinho que te pica, né? Você conheceu o mercado cripto e recebeu ali a picadinha, já era. Você vai começar com as maiores e vai conhecer as altcoins e inúmeros outros projetos. Eu queria saber de você, por que o investidor que olha para o mercado tradicional tem que colocar um pezinho aí no universo cripto? Bom, eu acho assim, quanto mais o investidor tradicional entende do mercado tradicional, mais quando ele conhece cripto ele fica interessado. Então, você estuda fundos imobiliários, ações, ETFs, BDS, você vai estudando tudo. Quando você tem contato com cripto, você fala assim, Poxa, isso é tão diferente, mas ao mesmo tempo tão complementar com o restante do mercado que eu não posso ficar de fora. E aí, quando você entende a escassez, talvez seja o ponto que eu queira colocar hoje, outras pessoas podem colocar, dá aquele estalo e você fala, opa, calma aí, antes de eu ficar só estudando, deixa eu ter um pouquinho, porque isso é tão escasso, vai ser tão raro no futuro você conseguir ter, por exemplo, um Bitcoin, que você não quer não ter e não ter menos de um. Então, eu acho que quando o investidor tradicional começa a estudar, percebe a escassez, o CEO da Genial falou um ponto interessante, que a pizza mais cara do mundo foi vendida com Bitcoin. Ele ali tentou falar o valor, foram 10 mil Bitcoins o valor dessa pizza. Você conhece a história, muita gente não conhece. Então, assim, uma pizza foi vendida por 10 mil Bitcoins. Agora, o Bitcoin está nesse valor todo. Ele é um ativo escasso, serão 21 milhões em 2140. Mas muito disso já foi perdido, então a quantidade vai ser muito menor. Quer dizer, quando você vai entendendo, você percebe que faz todo sentido ter ativos digitais na sua carteira. Também o Ethereum é muito conhecido, mas o Bitcoin é especial, por isso que bilionários estão comprando, empresas estão comprando, ETFs estão sendo lançados, porque as pessoas estão percebendo. Caramba, cara, esse ativo aqui é muito raro. E uma característica, né, Rodolfo? Não sei se acontece com você também. Quem tem já não quer entregar, né? A gente compra outros projetos, vende outros projetos, mas na carteira de Bitcoin, não, não. Aqui eu não quero mexer. Então, conforme as pessoas vão comprando, você vai retirando esses ativos no mercado e quem tem não quer devolver, cara. Então, assim, minha sugestão, quem só olha para o mercado tradicional, cara, tenta separar um tempinho, tenta entender, sabe? Tenta processar agora com essa gama de investimentos. Você tem Bitcoin na prateleira dos bancos, das corretoras. Isso era uma coisa há 3, 4 anos. Cara, a gente já falava sobre isso no mercado, né? Mas era muito difícil você ter a certeza que ia acontecer e aconteceu. Então, não dá, na minha opinião, para entregar palavras, você não sabe que eu falo muito. Quem está só no mercado tradicional, dá uma atenção para a cripto, porque se você não der agora, você vai dar em algum momento, né? Então, não fique para trás. É isso aí. Acho que a gente está em um momento que já passou, já passaram os early adopters que pegaram lá atrás a PINETS, né? A valores bem menores. Agora está, de fato, mais apreciado. Mas o mercado como um todo, né? Dado esse contexto que nós temos, né? E é toda a conjuntura, né? Tanto a evolução que nós temos no mundo, como também toda essa questão política e fiscal que nós estamos vivendo, dado a pandemia, isso faz com que muitas casas estimam aí o Bitcoin em real a um milhão até o fim do ano. Então, assim, tem de fato um grande upside, mas, claro, tem volatilidade, né? Mas não quer dizer que tenha volatilidade, que é ruim, porque quem entende, quem está bem fundamentado, consegue comprar aquilo que gosta mais barato em janelas de tempo, que, poxa, principalmente quando a gente entende o mercado cripto, quando tem correções, parece que não tem freio, né? Não tem secret breaker no mercado cripto. Então, ele vai caindo, vai caindo, mas para quem está bem fundamentado, sabe o que está por trás, sabe os projetos que estão ali. E para você, Bernardo, que tem algum ponto aí para trazer para a nossa audiência sobre por que os investidores tradicionais devem olhar para o mercado cripto? Sim, claro. E eu acho que adicionando o que o Charles falou, concordo que o primeiro ponto é a escassez digital, que você realmente revoluciona a maneira que, desde a moeda é criada, desde os bancos centrais até as pessoas. E eu acho que a segunda coisa que está mudando muito, assim, é a questão da abertura, né? Quantos anos a gente não fala de open banking? E nunca aconteceu. É verdade que nunca aconteceu o real digital, o yuan digital. A gente está há muito tempo falando disso e não aconteceu. E cripto parece que veio para romper essa barreira, né? E realmente fazer tudo muito aberto. Desde as exchanges, que é muito fácil uma pessoa abrir uma conta, ver o order book, ver o BGS, até agora que está sendo criado o de DeFi, toda a parte de finanças descentralizadas, que as pessoas agora podem pegar o empréstimo, elas podem fazer transações online sem intermediário, que é muito aberto. Qualquer pessoa no mundo pode fazer, sem pedir autorização. Então, isso realmente trouxe uma mudança para o mercado, o que vai afetar o mercado tradicional. O mundo veio para ser aberto, o mundo veio para ser, como a internet veio, que todas as pessoas podem acessar. E os investidores que decidirem ficar nesse mundo tradicional, que sempre foi um mundo fechado, que sempre foi uma indústria bem fechada financeira, eu acredito que vão ficar para trás. Então, a minha recomendação é para os investidores institucionais, os investidores do mercado tradicional, dar um pouco de atenção, comece com o Bitcoin, olhe o Ethereum e comece a avaliar esses outros projetos. Tem muitos projetos interessantes, é muito difícil avaliar esses projetos pequenos, porque você está fazendo mais ou menos o papel de um angel investor, de um private equity, que você tem que entender os fundamentos de por que que essa moeda que está nascendo tem um valor para o mercado. Então, só para sumarizar, acho que essa abertura realmente veio para quebrar paradigmas e investidores tradicionais deveriam olhar para esse mundo. Show de bola, muito bom. E assim, como o Bitcoin é hoje a principal criptomoeda, mais de 70% do mercado está baseado em Bitcoin, eu queria a ajuda de vocês para que nós pudéssemos levantar aqui alguns fundamentos do por que investir em Bitcoin, porque nós sabemos que ele é reconhecido como o ouro digital e acho que faz muito sentido as pessoas saberem que, poxa, não é só um criptoativo, não é só o BTC ali por trás, é muito além do código, tem uma estrutura por trás e tem um olhar em específico pelo qual os grandes investidores, tanto pessoas físicas quanto os institucionais estão olhando para o mercado cripto e tem vários pontos a serem levantados, como uma moeda descentralizada, peer-to-peer, reserva de valor, proteção contra a inflação. Então, acho que são vários temas que a gente poderia levantar aqui. Eu queria passar um pouco deles com vocês. Então, Marcelo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, para você, o porquê que Bitcoin faz sentido, tem carteira e quais são os principais fundamentos por trás, até porque, quando você está bem fundamentado, quando você sabe o porquê você está fazendo alguma coisa, fica muito mais fácil para manter em cenário de volatilidade. E como nós sabemos que é da natureza das criptomoedas terem uma certa volatilidade, é importante passar aqui para a nossa audiência os fundamentos. Sem dúvida, Rodolfo. É interessante, que desde que eu comecei a olhar Bitcoin, isso aí foi em 2013 que eu fiz o meu primeiro trade de Bitcoin, e eu comecei a comentar com amigos, familiares, etc., sempre vinha a mesma pergunta, o que é o lastro do Bitcoin? Isso aí perdurou até recentemente, tem gente aqui até hoje, até gente que já comprou Bitcoin, fala isso, mas não tem lastro. E é uma mudança de paradigma forte aí, o lastro que a gente conhecia antigamente, que nem era mais usado de padrão ouro, etc., é um negócio que hoje em dia não é viável, não é um negócio prático, economicamente viável, etc., não faz nenhum sentido. E quando a gente abre a cabeça para a tecnologia, principalmente para essa nova tecnologia de blockchain, onde as coisas podem de fato ser descentralizadas, aí o quão descentralizadas elas vão ser, pode variar de projeto para projeto, mas essa descentralização e essa rede global é realmente o lastro do Bitcoin. tem a questão da escassez, obviamente, que o Charles já trouxe, o Bernardo também falou, mas a questão da descentralização é muito chave para os fundamentos do Bitcoin, de qualquer criptomoeda. Então, o Bitcoin não só teve a dianteira, saiu na frente, o primeiro grande projeto, não foi a primeira criptomoeda de fato, existiam outros projetos que não deram certo antes, mas foi a primeira que tinha esse componente da descentralização no seu corpo. E hoje a gente tem uma rede global, hoje se alguém quiser desligar o Bitcoin ou comprar o Bitcoin, dominar, não vai conseguir. Então, essa questão da descentralização, para mim, é realmente o que torna o Bitcoin tão diferente. Tem outros projetos muito bons, com muito valor, o Ethereum, como o pessoal já falou, eu sou apaixonado pelo projeto Ethereum, mas quando a gente fala de descentralização e escassez, o Bitcoin realmente é por isso que o Bitcoin é o que é. Show de bola, muito bom. Charles, para você, como que é essa questão dos fundamentos para o Bitcoin? Eu queria que você focasse talvez um pouco mais sobre o momento atual que a gente vive, e principalmente você como economista, a questão de talvez uma grande onda de inflação que nós podemos passar no mundo, dado todos esses estímulos monetários. Foram mais de 25 trilhões de dólares no ano passado, mas o Biden parece que está com a impressora lá do lado dele, continua imprimindo mais e mais estímulos. Nós vimos ontem na reunião do Fed, então eu queria saber de você, qual que é o papel que nós temos aí do Bitcoin nesse sentido de ser uma proteção contra a inflação? Porque muitas das vezes para o investidor tradicional aqui do Brasil, se ele tem um pouco de receio da nossa moeda, ele vai e procura pelo dólar. Só que se o investidor global está com receio do mundo, para onde ele vai? Tem ouro? Sim, mas tem também as criptomoedas e principalmente o Bitcoin. Eu queria que você falasse por favor sobre isso. se a gente for pegar especificamente esse momento do pós-crise, que é o que a gente está passando agora e o que vem pela frente. Eu acredito que dois fatores-chave levaram, estão levando, na realidade, o investidor atrás do Bitcoin que deu esse rali também naquele momento. Primeiro deles, quando a gente fala de imprimir dinheiro, você já disse, com certeza vai ter uma inflação. Na realidade, já tem essa inflação. E a gente também começa a olhar assim, custo de material de construção subindo aqui e lá fora nos Estados Unidos também, as casas sendo vendidas mais caras. Então, a inflação, ela não é um processo só de um choque. Às vezes, ela vai acontecendo depois de cinco a dez anos, subiu um monte tudo e você não percebeu naquele momento. Não vai subir do dia para a noite. É um processo. Então, número um, a gente já tem essa inflação contratada. Tem muito mais dinheiro no mercado do que era para ter naturalmente só com o crescimento da produtividade. Mas outro fator-chave que pouca gente fala, que deu para perceber no início do ano passado, que por isso que eu também acelerei muito de falar sobre cripto, é que com tanto dinheiro no mercado dado pelos governos e com tanto endividamento, os bilionários, os empresários que estão um pouco mais antenados, eles perceberam o seguinte, cara, em algum momento os governos vão querer taxar muito mais, pegar muito mais. então a gente começou a ver no passado um movimento de bilionários, de milionários, de empresas, de muita gente entrando no Bitcoin acreditando que ele pode ser uma reserva de valor contra alguns confiscos que a gente pode ter, aumento de taxas. Então, quando a gente vê alguns bilionários comprando 10% da fortuna em Bitcoin, esse cara não está só pensando na valorização. O cara que é multibilionário, tudo bem, é óbvio que ele quer mais dinheiro, mas ele já está preocupado também em proteger um pouco do dinheiro. Então, esses movimentos que a gente vê na Califórnia, em Nova York, de super taxações, isso pode se acelerar pelo mundo inteiro. Então, seriam dois fatores para devolver a palavra. Inflação, ok, muito dinheiro no mercado, mas número dois, os governos cada vez mais vão querer avançar sobre o patrimônio de pessoas, empresas, organizações, e aí com medo essas pessoas falam, opa, deixa eu colocar aqui a minha reserva de valor em algo que eu tenho um pouco mais de controle, que não é confiscável assim, de forma tão fácil. Então, seriam esses dois fatores. Muito bom. E Bernardo, queria que você levantasse aqui um pouco mais na questão peer-to-peer, que para mim é sensacional no que diz respeito às criptomoedas e principalmente, agora que o brasileiro está mais habituado à questão do PIX, tem ali uma chave aleatória, você manda recurso para lá, manda para cá, eu mesmo tenho os meus criptoativos na exchange, aí eu vou lá e mando para minha hard wallet, se ela não estivesse aqui no Brasil, eu poderia mandar lá para a China, por exemplo, não teria nenhum tipo de problema, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse fator peer-to-peer que você consegue ter dentro do Bitcoin. Claro, claro, Rodolfo, e deixa eu só tocar num tema que o Charles mencionou, que eu acho que é importante, e é relacionado com isso, a gente fala muito do Bitcoin, e na minha visão pessoal, eu gostaria de passar essa perspectiva, eu acho que o Bitcoin ele é o colateral da internet, ele vai ser o colateral da internet, ele, comparando ele com o nosso amigo Pix, Pix é muito mais barato, ele é muito mais rápido, e ele sempre vai ser melhor para fazer um pagamento, que seja, de um café, de uma coisa de varejo, na rua, do que o Bitcoin. Bitcoin, ele é uma transação lenta, ele demora, ele foi feito para ser muito seguro, e você realmente conseguir confiar nisso, e ser, como você falou, peer-to-peer, que uma pessoa consegue transacionar com outra pessoa sem ter que pedir autorização para ninguém, então o que a gente está vendo é cada vez mais o Bitcoin, para transações que são muito importantes, que tem um valor muito grande, ele está sendo feito, ou seja, e uma das perspectivas que a gente está vendo que pode acontecer, que eu acho que deve acontecer nos próximos anos, é a gente começar a ver comércio internacional, feito direto entre empresas, por exemplo, a Apple for comprar computadores ou chips da Intel e fazer um pagamento direto em Bitcoin, sem ter que passar para um banco, via Bitcoin, então, acho que essa perspectiva de peer-to-peer e abertura digital que as criptomoedas vieram para trazer é bem interessante, esses comércios, essas conexões que podem acontecer, que no mercado tradicional às vezes aconteciam, às vezes não aconteciam, o blockchain, ele foi feito também, uma das outras coisas que a gente está vendo é a questão agora dos NFTs, que você está realmente fazendo com que as pessoas, os artistas, possam vender a sua obra de arte diretamente para usuários que estejam em qualquer lugar do mundo, isso é uma forma de peer-to-peer, o NFT, que seja de música, de arte, é uma forma de peer-to-peer, de uma transação que não estava acontecendo antes e agora está acontecendo, então, só para sumarizar aqui, eu acho que essa questão de peer-to-peer, de centralização é muito importante, é bem interessante e vamos ver mercados novos, mercados que não existiam e mercados tradicionais sendo revolucionados. Muito bom, sensacional tudo isso e assim, como o Charles bem falou, passamos aí da marca de mais de 9 mil criptoativos e nós temos ali o Bitcoin, que é o principal, nós temos as altcoins, que são as alternative coins e nós temos também stable coins e eu queria que você, Marcelo, falasse um pouquinho para o pessoal sobre essa definição, qual que é a diferença, porque às vezes quando você entra em uma corretora, você vê inúmeros criptoativos lá e você fala, beleza, mas o que isso faz? Porque tem projetos como o Bitcoin ali que tem a ideia de ser como um ouro digital, tem o Ethereum que é um outro projeto, são os contratos inteligentes, mas tem também, por exemplo, o SDC ou o SDT que é ali uma stable coin que está párea com o dólar, então é importante que as pessoas entendam um pouco desses diferentes papéis dos criptoativos, que é o próprio Bitcoin, as altcoins e as stable coins, por favor. Exatamente, Rodolfo, as stable coins elas surgiram por volta aí de uns 4, 3, 4 anos atrás, ou pelo menos foi quando elas começaram a ficar mais populares, eu mencionei a questão de lastro das criptomoedas, que já foi uma questão grande e está aí, criaram criptomoedas com lastro e qual seria o lastro mais óbvio de colocar? Colocaram dólar, né? Foi assim que surgiram as primeiras stable coins, que foi o Tether, como você mencionou, o SDT, depois vieram várias, eles têm um papel, as stable coins elas têm um papel importante nisso, porque elas fazem justamente esse trabalho, essa função de você poder ter transferências e poder ter uma circulação usando ainda a tecnologia do blockchain, então a maioria dos stable coins, todos os stable coins, eles rodam em cima de algum blockchain, né? Podemos ser do property room, podemos ser de outros equivalentes aí de smart contracts, né? Onde rodam esse tipo de contratos e só que eles não têm a volatilidade, né? O tal medo da volatilidade não existe, eles também não vão render, a não ser que você olhe da perspectiva de câmbio mesmo, né? Ou seja, você, por exemplo, no Brasil comprar uma stable coin em dólares, aí você vai ter aquela variação, mas, por exemplo, para um investidor global que olha como o seu base currency, dólar, ele usa umas stable coins tipo Tether ou SDC ou outra equivalente, tem algumas até que são reguladas já nos Estados Unidos, para fazer um tipo de circulação entre exchanges ou entre players do mercado até o próprio mercado de cripto de uma forma rápida com o rastreio do blockchain por trás, mas sem se preocupar no momento da transferência, principalmente, e ter qualquer tipo de variação. Show de bola, muito bom. Eu acho que é isso, né? Você acaba tendo ali os grandes projetos por trás, tem stable coins pareadas em dólar, tem stable coin pareada em ouro, então, acho que esse universo vai só crescer, a quantidade de criptoativos vão só aumentar, mas é muito importante que você, como investidor, quando vai investir em algo, esteja fundamentado e saiba para que aquilo é utilizado, né? Porque essa é a grande ideia. O Ethereum tem a questão ali dos contratos inteligentes, você pensa no Ripple, tem a questão ali do Swift para você fazer transações para outros locais. Então, acho que essa é a grande ideia no fim das contas, né? Você tem que entender o porquê você está investindo e aproveitando isso, né? Eu quero aproveitar que vocês aí que estão nos assistindo podem interagir também. eu quero saber as top 3 criptoativos para vocês, tá? Então, quem está aí de casa e quiser colocar aí no chat, pode colocar, por favor. E quem está aqui, eu vou querer começar com o Charles, tá? Eu queria que você falasse, por favor, para a nossa audiência, não no sentido de, poxa, galera, vocês estão vendo aqui e vão querer sair correndo para comprar. Não, tá? Tem que estudar, mas a ideia é que vocês estejam um pouco fundamentados de possibilidades de investimentos, tá? Então, Charles, queria que você falasse aí sobre 3 criptoativos que para você se destacam e valem aqui e fazer a menção para a nossa audiência. Não, espetáculo. A Naide, que agora captou duas rodadas. Acho que o primeiro é, sem dúvida nenhuma, o Bitcoin. Acho que não tem como a gente falar sobre criptoativos sem Bitcoin. E muita gente até entra no mercado e pensa, não, mas eu vou em outra porque o Bitcoin já subiu muito. Eu quero uma que seja o novo Bitcoin, a nova Magalu e tal. E não é assim, tá? Não é assim, depois a gente pode até falar mais. Mas acho que é o Bitcoin. Segundo lugar, Ethereum. Por quê? Porque é uma grande plataforma onde surgem outros projetos, tá? Tem outras também, como só podem três, fica complicado, né? Mas eu acho que o Ethereum é um grande projeto, então seria Bitcoin e Ethereum na frente. E como terceiro, a gente pode ter outras avenidas também, como a Polkadot, ou você pode ter outros projetos, se a pessoa quiser escolher mais um, que tem um viés mais financeiro e que pode ter um futuro como a Ripple, que muita gente não gosta, mas está aí no mercado. Mas eu acho que Bitcoin e Ethereum, eu fico só com as duas. Se eu fosse obrigado a botar uma terceira, Chainlink, por exemplo, que eu gosto muito, é um projeto que eu acompanho. Então, Bitcoin e Ethereum, Chainlink, seria um... mas tem muita coisa bacana, tá, gente? Legal. Bom, depois a gente pode até fazer um chorinho, viu, Charles? A gente começou com três, mas pode fazer um chorinho aqui. Eu queria, eu queria. Foi em julho, é muito pouco, é muito pouco. São tantas boas opções, vale a gente passar, mas vamos aqui para o Bernardo, por favor. Fala aí, top três, para a nossa audiência, por favor. Eu compartilho muito próximo a visão do Charles, acho que não tem que inventar muita coisa. Bitcoin e Ethereum, mais de 90% do portfólio nisso. na Pelatrop 3 eu vou ficar entre Uniswap, que eu acho que é um dos projetos mais bacanas que foram feitos, talvez o projeto mais bacana que foi feito no blockchain do Ethereum, e Polkadot, que é também muito interessante, que está vindo para... foi um dos desenvolvedores do Ethereum que saiu e está vindo para tentar revolucionar os problemas que o Ethereum tem. Então, eu fico entre essas duas. Muito bom. E para você, Marcelo? Eu assino embaixo aí que o pessoal falou até agora, mas fazendo a minha lista bem parecida, mas eu vou começar com o Ethereum aí no top pick. E aí eu não estou considerando o pessoal qual foi a performance até agora, etc. Mas assim, como projeto e como moeda, a Ethereum, a Bitcoin, também essas duas, bem, se fosse um portfólio, pelo menos 80%. Eu gosto de Link, da Chainlink, gosto bastante como um projeto que é uma espécie de infraestrutura para tudo que está acontecendo em DeFi, por exemplo, é um oráculo de preço para quem não conhece, descentralizado. E, bem, o chorinho aí para mim seria DAI, eu acho tudo que é relacionado a DeFi e DAI é um dos carros-chefes desse novo segmento de DeFi. Muito bom. Alguém quer mais algum chorinho aqui? Quer acrescentar mais alguma coisa? Charles, tem mais alguma cripta aí que nós não falamos aqui? Eu compartilhei uma visão do DAI, DAI também é bem legal o projeto, ele é um dólar descentralizado que tem colateral, que usa o colateral dos tokens no RC20, é um projeto bem bacana para a galera entender. Boa, boa, muito bom. E assim, eu acho que até mesmo isso, a gente falar de top 3 criptos ressalta a importância da diversificação. E aí eu já quero entrar um pouco nesse tema e queria que vocês falassem um pouco de como que vocês diversificam dentro do universo cripto, porque como o Rodolfo bem falou, teve essa semana o lançamento do Hash11 e ele acaba sendo um ETF de criptomoeda que ele tem ali os seis principais que nós temos no mercado e a performance dele é superior ao do Bitcoin de forma isolada. Então, quando você diversifica, na verdade, você não está perdendo, você consegue ganhar porque os projetos eles vão trabalhar de forma conjunta. Então, eu queria entender um pouco de vocês como que é essa questão da diversificação e se para esses projetos que já se provaram como o Bitcoin, Ethereum e tudo mais, vocês dão um peso maior na carteira ou se vocês fazem tudo isso de uma forma igual. Poxa, eu tenho o Bitcoin na mesma proporção que eu tenho o Polkadot ou o Dai, enfim, queria entender um pouco de vocês como que é essa diversificação dentro da carteira de cripto, porque a gente fala de ações, fala de fundos imobiliários, a gente sempre tem a diversificação ali em segmentos e tudo mais e eu queria entender de vocês como que é a diversificação dentro da carteira de criptomoedas começando por você, Charles. depois eu faço o meu chorinho lá no chat do evento, então pronto, eu coloco lá uns 10 projetos para a gente não perder tempo, é um chorão iniciais. Sobre diversificação, a gente já conversou muito, a gente conversa muito no dia a dia, eu acredito que dentro de uma carteira de investimento em geral de 1 a 5% pode ser cripto e aí dentro de cripto, minha concepção de 70 a 80% BTC e Ethereum e o resto, eu acho que vale a pena você investir nesses projetos e conforme eles vão valorizando ou não, você vai rebalanceando a sua carteira, mas como a minha visão também é financeira, eu gosto muito do Bitcoin e do Ethereum para carregar, então faz sentido eu ganhar dinheiro e migrar para esses projetos, então 80%, 70 a 80% Bitcoin e Ethereum, o resto diversificado nos outros projetos aí, que aí DOT, Link, Pancake, Suede, tudo isso, cara, foram projetos que deram muito dinheiro, mas eu sempre vou levando de volta para o Bitcoin. Legal, muito bom, e eu particularmente compartilho muito dessa ideia, tanto que muito do que eu tenho de Bitcoin e Ethereum está na minha hard wallet, que é para não vender, para não me sabotar, e aí o que eu quero é eu ter de outros criptoativos e que talvez eu queira ali fazer algum trade no sentido de, poxa, subiu 100%, 200%, vender uma parte e está na corretora, eu deixo na própria corretora, então eu gosto de ter também essa maior participação naquilo que já se provou, mas tem que também ter exposição naqueles projetos menores porque eles tendem a ter uma maior assimetria. E Bernardo, como que é para você essa questão aí da diversificação no universo cripto? Eu acho que não tem que inventar muita coisa não, acho que a gente compartilha, nós seis compartilhamos um pouco da mesma visão, depende muito do perfil de risco do usuário, acho que dentro de um portfólio global de um, acho que até 20%, se você for uma pessoa mais nova, que tem um upt de risco maior em criptomoedas, faz sentido, e dentro desse portfólio eu diria que 80% Bitcoin, 10% Ethereum e 10% em outros projetos que você possa investir. Eu recomendo, se você está entrando nesse mercado, possivelmente só ficar em Ethereum e Bitcoin, nem tentar entrar nos outros, e ir pouco a pouco, aprendendo um pouco mais sobre como funciona o Bitcoin, ficando confortável com isso, fazendo transações, usar também, tirar os seus Bitcoins, fazer uma transferência fora do Exchange, transferir para uma hardware wallet, o Ethereum, começar a usar um pouco do Metamask, aprender como é que funciona nesses projetos de DeFi, para depois começar a investir neles. Você pode usar eles antes de você investir neles, porque você usando eles, esses projetos novos, você consegue ver o fundamento. É a maneira mais fácil de você entender qual é o fundamento dele. Então, eu acho que é mais ou menos isso. De 1 a 20% em criptomoedas, de 80% em Bitcoin, 10% em Ethereum e 10% em outros projetos que possam aparecer. Legal. E para você, Marcelo, como que se dá essa diversificação aí? O que você pensa? Eu estou bem nessa linha também. Eu gosto de gerar um pouco mais, então eu mantenho uma parte ali de portfólio, geralmente Bitcoin, Ethereum, ultimamente tem sido mais em Ethereum, mas eu gosto de gerar, tentar fazer uns puntings aqui e ali. Óbvio que quando você olha o gráfico, você fala, pô, subiu tantos mil por cento, aí você fala, pô, deveria ter só sentado e esperado. Mas é aquilo, cada um tem o seu perfil de investidor, seu perfil de trader. Então eu prefiro estar ali no dia a dia operando do que simplesmente, vou botar tantos por cento do meu portfólio e vamos embora. Mas eu acho que tem um ponto aí importante, principalmente por esse painel ser dedicado aos iniciantes. Fuja de qualquer coisa que tem algum retorno que te prometeram garantido. A gente viu isso muito, tanto na onda de 2017, ali dos ICOs, em 2019, até 2020, foi uma onda fortíssima de pirâmides no Brasil. Praticamente todos ligados a alguma coisa relacionada a um projeto de cripto, está comprando Bitcoin, eu tenho um bot de Bitcoin, alguma coisa assim. Corra desses negócios. Como o Bernardo falou, faz o seu dever de casa, lê, aprende sobre o projeto. Ah, vou botar nesse aqui que estão falando muito agora, é novo, tem uma tecnologia superior. Lê sobre ele, se puder ler o whitepaper, se não tem uma barreira de língua, etc. Tenta entrar nas comunidades que falam sobre o projeto e nunca tem um retorno garantido em cripto. Isso é certo. Legal, muito bom. E eu acho que um ponto interessante que o Bernardo trouxe, eu acho que você pode ter ali o tamanho que você quer dentro da sua carteira de criptomoeda, mas está ali o mínimo como 1%. Então, acho que aquela grande questão, é inconcebível no cenário atual que nós temos, dado esse crescimento que nós temos dos criptoativos, dado tantos investidores institucionais olhando para isso, grandes empresas como a MicroStrategy, como a Tesla, colocando parte do seu caixa em criptoativo e você não ter nada. Então, acho que pensar em ir colocando um pezinho, vai fazendo aporte de forma gradual, mas vai colocando um pouquinho, eu acho que é fundamental e temos hoje alternativas, comprando tanto diretamente o criptoativo, mas tem também até mesmo ETF listado em bolsa. Eu acho que isso traz essa grande questão de que tem hoje um acesso muito mais tranquilo para você, até mesmo se você não sabe qual criptoativo comprar. E para fechar aqui, pessoal, eu queria que vocês comentassem, poxa, vocês já estão no universo cripto há um tempo, eu também, só que tem muitas pessoas que estão olhando para esse universo agora. Então, poxa, se eu não fui um early adopter, eu deixei passar, já foi esse bonde, eu não consigo mais pegar, que dicas vocês podem dar para quem está olhando agora para esse mercado? Porque eu acho que é importante deixar esse disclaimer, porque até mesmo para renda variável aqui no Brasil, a gente viu um cenário de renda fixa caindo bastante e a renda variável, todo mundo queria migrar de uma vez para lá. Só que eu acho que tem que fazer muito dessa migração com parcimônia. Então, eu queria que vocês que têm mais experiência deixassem aqui dicas para quem está olhando para o universo cripto agora, já tem certeza que tem que ter em carteira e de como começar a fazer essa migração. Charles, por favor. Bom, eu acho que assim, o investidor que ficou olhando, seria a grande questão, ficou olhando e está pensando hoje, ah, passou tudo e tal, eu vou falar rápido da minha experiência. Eu entrei no Bitcoin, estava 9.800 reais, dois meses depois, caiu para 4.000 reais. e eu falei, ah, vou deixar porque, deixa para lá, né? E hoje você vê que está 300. Nesse meio tempo, ele subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Qual a melhor coisa que eu poderia ter feito nesse período e parte eu fiz? Vai investindo devagar, faz com calma, entende, não cria uma expectativa enorme, poxa, será que se eu botar 1.000 agora, vai de novo multiplicar por 10? Eu não sei se vai multiplicar por 10. Provavelmente a tendência é que ele continua subindo com essas pequenas quedas de 50%, 80% no meio do caminho. É isso, não cria uma expectativa. Agora, que é uma insanidade, qualquer investidor hoje não ter nada em criptomoedas, é uma insanidade, porque já pode estar acontecendo esse futuro, talvez o futuro já chegou, e você está ali olhando, 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 essa conversa pode evoluir das próximas vezes, a gente já tem ações tokenizadas, a gente está vendo corretoras já tokenizando ações e negociando, então, NFT, é tanta coisa que está acontecendo que não é possível que alguém olhe e fale, ah não, isso aqui eu não vou olhar não, eu não quero me envolver com isso. Você pode não querer se envolver diretamente, mas já chegou até você, talvez você já comece a estar transacionando coisas com a tecnologia blockchain, NFT, tokenização de ativo, e você não está nem percebendo, então, a minha sugestão, que não é uma recomendação, é para de ficar só olhando e se mexe aí, cara, se mexe. Legal, muito bom, eu mesmo não tenho o tamanho que eu quero ter em criptomoedas ainda, por isso que todo domingo eu gosto de fazer aportes aí, então, poxa, eu vou fazendo de forma gradual, porque assim, o preço não vai ser tão importante, vai ter um momento que o Bitcoin vai estar lá em cima, vai ter um momento que ele vai cair, mas na média, eu vou estar bem e principalmente, vou ter o criptoativo ali comigo. Bom, vamos aqui para a pergunta da plateia, porque é muito importante a interação de vocês, vamos ver o que tem aqui para passar para os nossos convidados. Olá, boa tarde, tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, meu nome é Cláudia e eu gostaria de fazer uma pergunta sem direcionar para um participante específico, mas antes, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar poder fazendo essa pergunta num evento tão bacana que a Genial está proporcionando. Bom, como o Charles mencionou, o Bitcoin, ele é limitado, então, a gente sabe que não é ilimitado, como muitos investidores não sabem dessa informação e foi muito útil. Só que eu acredito que ainda surge uma dúvida é se essa rápida valorização ou desvalorização é justamente por essa escassez do Bitcoin e qual o cenário que a gente pode imaginar quando efetivamente o Bitcoin já for 100% emitido. Legal. Bom, acho que essa é uma ótima pergunta. Até o Charles, que levantou essa bandeira aí da questão da escassez, eu acho que vale aqui passar para ele, mas, de fato, quando você começa a ver que vários investidores institucionais começaram a correr para isso e você tem uma quantidade finita, é inevitável que tenha realmente essa grande corrida, esse grande rally, essa grande apreciação. Mas queria que você, Charles, falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse fator escassez atrelado à valorização que nós tivemos. Vamos lá, a gente conversou um pouco sobre escassez, o que me deixa muito triste é que a gente começa a comprar, né, Rodolfo, R$100 por mês, R$200 por mês, aí o Elon Musk compra um bi e meio e acaba com a nossa brincadeira, né, porque o cara passa o sarrafo na mesa e leva tudo, mas ainda tem muito Bitcoin no mercado, mas é o que a gente falou, quem está pensando, vale a pena pensar mais rápido, né, porque o negócio realmente é escasso. Sobre a preocupação de acabar a quantidade que vai sendo emitido, a perspectiva é só, o Bernardo pode complementar, o Marcelo também, a perspectiva é que aconteça só em 2140, mas eu não gosto muito de falar isso, senão as pessoas pensam, então eu ainda tenho muito tempo, não, você não tem muito tempo, porque está ficando a cada dia mais caro, mas provavelmente em 2140, o Bernardo pode complementar e realmente, cara, os grandes investidores estão comprando uma tacada, né. E tem um ponto interessante, né, porque muitas pessoas compram o seu criptoativo e deixam armazenados hoje numa hard wallet, ou seja, não estão disponíveis no mercado para você comprar e tem a grande lei da oferta e demanda, então se já todo mundo vai querer ter um Bitcoin para si e não negociar mais no mercado, a que ponto isso vai para aqueles que tiverem? Quem tem não quer vender, né, quem tem não quer vender mais, quem tem não quer vender. E acho, acrescentando um ponto da escassez, acho que um evento que tem muita gente entrando no mercado agora que nem entende direito como é que funciona o Bitcoin, um evento muito importante da gente sempre lembrar as pessoas é o halving, que aconteceu ano passado, que o que significa o halving? Que a cada quatro anos o prêmio dos mineradores cai pela metade, ou seja, é como se fosse uma função logarítmica que a cada quatro anos vai ficando menor, 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 até chegar a 2140, em que não vai ter mais recompensa para os mineradores. Isso significa que a rede vai acabar em 2140? Não, não significa isso. Significa que os mineradores não vão ter mais renda em 2140? Também não, porque os mineradores também são recompensados por uma parte das transações que são validadas, além da criação da inflação da emissão de bitcoins. Show de bola, muito bom. Pessoal, para todos que estão nos acompanhando, a gente está só começando, está só aquecendo os motores e claro, se você curtiu todo esse conteúdo aqui que nós trouxemos nesse painel, você pode aí tirar uma foto, tirar um print, marcar nos stories aí, colocar de não investimentos, colocar o perfil do Charles, o perfil da Bitcoin Trade, pessoal da Finchain, o meu, vamos para a Bolsa, porque é sempre importante saber que a gente está aqui em comunidade, que vocês estão assistindo e principalmente estão curtindo aí todo o conteúdo, tá bom? Então, encerro por aqui esse painel. Charles, Bernardo, Marcelo, muito obrigado por todo o conteúdo, certamente agregou muito valor aqui para a nossa audiência e claro, a gente está só começando a ter muito mais conteúdo por vir. Pessoal, obrigado, gente. Obrigado,